Do lado de lá tá bem brabo esse pedaço aqui também pessoal Isso porque falta 3 minutos pra 7 Aqui ainda tem um horário já razoável pessoal, se é mais cedo Se inscreva no canal e ative o sininho Parece que tá tranquilo pessoal, já tá chegando na 0.40 Só foi aquele pedaço lá mesmo pessoal, mas se eu tivesse saído pro baixo já tava... Agora vão ver a 0.40 né, tem isso também pessoal Porque até passar Ribeirão das Neves é uma tristeza Depois já alivia bem Somente aí depois que você passa a balança lá pessoal, aí vai embora Aí o trânsito já flui bem melhor Mas olhando assim pessoal, deve tá tranquilo também a 0.40 Que é um milagre pessoal, mas agora se você passar mais cedo Aí você se embosca Mas eu sempre procuro passar aqui pessoal no máximo estourando 4 horas da tarde Esse é meu planejamento toda vez Eu sempre passo durante o dia 4 horas pra muito, 5 horas da tarde Vamos ver pessoal Tá carregado, mas tá fluindo o trânsito E aí Tá carregado, mas tá fluindo o trânsito E aí Eu vou te ver E aí Abertura 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 Aí na frente vira duas faixas, pessoal Aqui tinha que ter três faixas Pelo menos três faixas direto, pessoal Até passar a balança Agora se tivesse um contorno, um anel viar Aí saia aqui e já cavava o buchiche Um exemplo, saia direto na 040 Ia ser até mal pra população de Betim e Contagem Porque eles vão passar Porque muitos veios que passam por ali, pessoal, não vai Vai tudo embora Nordeste E esse é o caminho, pessoal Esse é o caminho Pegar Brasília, Centro-Oeste E esse é o caminho 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 Tranquilo, galera Horário bom, pessoal Sete horas Só foi aquele pedacinho mesmo de Betim Ali perto do shopping de Betim A próxima vez eu já caio pro lado de baixo, pessoal E esse é o caminho Bom, pelo jeito fizeram um recapiamento aqui, pessoal Dá uma olhada Bom, pelo menos a pintura de faixa é nova, pessoal Porque depois que acabou o contrato da via 040 Que eles iam chutar eles daqui, pessoal Aí eles falaram que tinha tanto pra investir Por que aí apareceu dinheiro pra investir na rodovia? Por que não investiu antes? Até tem um vídeo aí que eu tava ouvindo na rádio Eu peguei e gravei só pra compartilhar pra vocês verem Não sei quantos tinha aí pra investir aí, milhão, alguma coisa assim, pessoal Por que não investiu antes, então? A porcaria de uma rodovia cheia de buraco Falta sinalização Asfalto, tudo afundado Então por que que nós não fez antes? Asfalto, tudo afundado E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAL E ESPAÇO E ESPAÇO PRA CONSTRUIR TERCEIRA FAIXA AÍ TEM DINHER TEM TAMBÉM RIBERÃO DAS NEVES AÍ PEGA VEÍCULO QUE NEM A GENTE QUE TÁ CARREGADO DE VEÍCULO PESADO PESSOAL CÊ PERDE O EMBALO CÊ TRAVA UMA FAIXA DE VEÍCULO DE CAMINHÃO PESADO TRAVA UMA FAIXA COMO CONSIDERAR UMA FAIXA SOBRA UMA SÓ PRA ULTRA PASSAGEM E OS VEÍCULOS DEVEM FAZER A SUA VIAGEM AQUI TAMBÉM AQUI ESCARRINHA DO LADO ESQUERDO PESSOAL ELE VAI CRUZAR DESSE LADO AQUI PARA VOCÊ VER SE TEM CABIMENTO PRENDA 2024 VOCÊ AINDA DE PARAR COM A SITUAÇÃO DESSA PESSOAL ELE VAI CRUZAR AQUI PARA DIREITA PONTO DE ÚNIBUS PESSOAL É BEIRANDO A FAIXA DE ROLAMENTO Ó O PERIGO PESSOAL TÁ VENDO Ó Dá uma olhada aí o balai de gato porque não tem espaço pro ônibus ir pessoal dá uma olhada não tem espaço pessoal o ônibus para ele é obrigado a enfiar no meio de todos os veículos se eu tivesse uma distância mais longe eu teria segurado pra eles pessoal mas não tem como eu meter o pé no freio de repente também acaba vindo o outro e acaba colidindo na traseira da carreta batendo atrás é igual eu falo você vai ajudar alguém você tem que prestar atenção atrás de você primeiramente se eu se tivesse mais longe daquele caminhão e eu tivesse visto eles eu tinha segurado que dava pra mim segurar e deixava eles entrar mas em cima pessoal o ônibus tá parado na pista se bem dizer você quase vai parar vem o outro bate na traseira pronto você tentou ajudar aí vai você ficar aí até dez horas da noite num boletim de ocorrência aí aí a viatura policial que o policial que vinha aí fazer a ocorrência ele vai querer olhar o disco tacou se você estourou o horário não ele vai querer fazer você faça teste de bafômetro vai vir tudo no rabo do motorista primeiro se você estourou o horário é capaz de ele falar que eu sei que é culpado do outro ter batido na traseira da carreta é mas não era pra você estar andando mais quer dizer se você não estivesse andando não tinha acontecido acidente o outro bateu na traseira e você que é culpado pessoal é igual ali em Jundiaí ali ó em Itatiba ali aconteceu um acidente era semana passada pessoal essa semana começo de semana ou final de semana pessoal o motorista da perua Kombi parece se eu não to me enganado não tinha habilitação ou ele tava com habilitação vencida alguma coisa assim um desses dois pessoal só sei que ele não tava dentro da lei ele tombou numa curva lá pessoal e a perua foi parar na faixa contrária do outro lado da outra pista a carreta que vinha vindo pessoal a perua cruzou na frente dela ela não conseguiu parar acabou batendo na perua na perua Kombi olha pra vocês verem a situação pessoal aí a polícia foi lá não sei o que no jornalismo lá no jornal da região lá que compartilhou o fato na no facebook disse que a polícia rodoviária fez teste de bafômetro no motorista no caminhoneiro e parece que no motorista da perua e não constou não constou vestígio de bebida alcoólica alguma coisa assim ele falou na palavrinha mais bonita lá quer dizer que o que o motorista da carreta tem a ver com isso quem que tombou a perua foi o motorista da carreta não a perua tombou lá naquela faixa lá do lado de lá pessoal um exemplo usando como exemplo lá e veio parar aqui do meu lado e eu bato na perua aí não eu tenho que fazer teste de bafômetro porque não sei o que o que que eu tenho a ver com isso louco pra achar uma brecha pra apoiar no rabo do motorista e falar pro guesclare e redondo pessoal essa é a realidade aí não adessa aí e faz o teste do bafômetro puxa o disco tá cobre pô mas era pra você ter parado tá o horário você não parou você estourou o horário bom beleza aí o motorista se der pode as vezes não dar nada pra ele porque não foi ele o causador mas ele já vai tomar uma multa por estourou o horário como se ele que fosse o errado o culpado já vão dar jeito de prejudicar o motorista em tudo quanto é jeito pessoal arrumar alguma coisa e aí Deus me livre se uma dessa aí consta aí que ele bebeu uma latinha de cerveja vai um exemplo que ele bebeu uma latinha de cerveja pessoal já tá aí ele lascado se ele não tiver aí se não acabar querendo jogar até ele na cadeia mas provavelmente se não jogar ele na cadeia um exemplo pessoal ele vai perder a habilitação vai perder o emprego vai ficar desempregado por causa do outro que tomou a perua e o outro parece que não era nem habilitado pessoal não era nem habilitado só sei que nesse acidente aí acho que teve uma vítima fatal se eu não to me enganado é o bando de hipócritas pessoal que a meta deles nós já sabe qual que é os desqualificados ferrar com a vida de quem tá trabalhando aí numa dessa ali faz o bafômetro olha o disco tacou estourou o horário aí vai vamos supor é 80 o motorista tava 85 ah mas também tava com excesso de velocidade o que que o motorista da carreira tem a ver com isso? o que que o motorista do caminhão tem a ver com isso? por isso que nós sempre falamos pessoal é uma profissão que aos poucos vai acabando vai acabando essa semana agora galera essa semana mesmo segunda-feira eu ouvi no rádio 1 milhão e 300 mil motorista pessoal não fizeram o teste do bafômetro resumindo você imagina mil e poucos reais de multa cada cada motorista 3 milhão pessoal é 3 3 milhão e 300 mil não é 50 sem motorista não 3 pessoal 3 milhão 300 mil motorista não fez o exame do exame toxicológico quer dizer já é 3 milhão e 300 mil motorista profissional a menos 3 milhão e 300 mil pessoal motorista a menos 3 milhão e 300 mil pessoal motorista a menos 3 milhão e 300 mil pessoal e eu não tive mais não lembro mais pessoal essa eu lembro dessa vez que me chamou a atenção foi quase coisa de época que quase coisa de época aí que e que começou a pegar esse negócio de toxicológico obrigatório aí 1 milhão e aí 3 milhão 3 milhão e 300 mil motorista eu ouvi segunda-feira no rádio pessoal aí eu não sei como que ficou esse caso aí do toxicológico aí como que ficou essa situação aí então é igual a gente tá falando pessoal é por causa desses vários motivos aí que vai vai diminuindo os profissionais do trecho aí pessoal a única coisa que vai sobrar um dia é catar o carro e no mercado comprar as coisas mas no mercado não vai ter não vai ter as coisas no mercado vai ter que buscar na roça pessoal na roça vai chegar a época de o povo querer morar tudo na roça não valoriza a classe não pessoal não é valorizar de benefício na garganta não pessoal é beneficiar em salário rodovia investimento segurança para trabalhar para incentivar as novas gerações pessoal que tá vindo aí a manter a profissão a manter a profissão porque vai chegando a hora que vai vai limpando pessoal vai acabando pra você ver que tem transportador aí pegando o motorista no laço tem transportador aí que tá com mais de ano com a praca lá em frente contrata o motorista e tu peva mesmo tem pessoal tem transportador lá que já tá com mais de ano com a praca lá em frente estamos admitindo o motorista carreteiro não acha pessoal e quando acha muita muitas vezes daí aqueles curva de rio ainda galera e aí quando as vezes o cidadão aceita trabalhar ele passa quase três meses na estrada aí dentro da cabine do caminhão ele passa aí quase três meses aí pessoal dentro da cabine do caminhão você acha que o cara quer não é doido? eu mesmo se for pra mim passar três meses eu mudo de profissão eu espirro fora pessoal você tem que ganhar aí pelo menos uns 15 mil por mês passar três meses fora de casa você passando 15, 20 dias você já não bebe? imagine passando dois meses, três meses como tem muitas transportador aí os cara pensa que você é um ET que desceu de marge e caiu na terra e não tem família, não tem ninguém não faz nada um abraço aí galera Deus abençoe que a novidade não é volta por aí pessoal tome radar 70 por hora vamos lá